Onde é que ela mora? Ela mora na rua do Colé Santa Joana Vai caminhando ela vem Mas é machucado né? Olha aí Bernadette Eu vou levar pra ela Mas é interessante É mesmo é Como é o nome dessa arte aí? Pintosa Pintosa Terapia Chega aqui na Orla do Janga que vocês vêm fazer sua terapia galera Vocês que trabalham em escritório Nessas cadeiras aqui Muito boa Vem aqui gastar 15 minutos 20 minutos do teu tempo Pra dar uma renovada aí na tua articulação Eu soube isso Até Dizem que é afrodisíaco né? Hahaha ela riu agora Essas conversas deixa pra mais tarde Valeu galerinha